Tonha Prado Tonha Prado Mini Tonha Prado Que tecido bonito Esse é importado rapaz Bonitona rapaz Fofona assim Rapaz Caber dois rapaz E dai cadê Coisa de rico né Tava pensando uma coisa aqui Podia pregar um susto no céu moreno Ele ta vindo ai Vamos dar um susto ai Ele mora de medo de assombração Mas como é que a gente vai fazer ai Santo deus hein Já sei Mas você já sabe ou sei lá Ah sei lá sabe o que que é Meu irmã sei lá Mas já sei Por que que mas não dá um susto nele Acabei de falar isso Vamos fazer o seguinte então Mas a minha ideia foi melhor Como é que é a sua ideia então Dá um susto nele Então vamos lá como é que vai dar esse susto Não sei Vamos fazer o seguinte Pega esse tecido Você senta em baixo Eu jogo em cima do seu Eu vou falar pra ele Que é uma patrona que eu comprei lá nos Longe lá Coi de rei Rainha E que ela também tem o poder de tirar o medo das pessoas Ai que bonito Medo de assombração Não mas eu não gostei não Eu tenho uma ideia melhor Ele faz assim Eu sento Você cobre o tecido Diz que você comprou essa patrona do rei Que tem o poder de tirar o medo das pessoas Que tem medo de assombração Boa essa que é Foi boa Boa vamos lá então Ó vamos vai Entra aí primeiro Entra aí Deixa eu vou Mas cobre é direito Tem cobre direito Tá bem aí Fazer um braço Olha perfeito rapaz Nossa deixa eu sentar pra vir aqui Ai 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 Vai ver quieto quieto que ele tá vindo 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 Agora eu sou Gente Olha O escuro lá fora Você toma cuidado Porque Porque Dá medo É É Olha que bonito esse sofá É lindo Você viu o sofá Você aperta que ele mexe Olha Olha que faz massagem Olha só que tecnologia Gente Carma aí Rapaz É importado rapaz Importado mesmo Portrona Portrona É Eu comprei dos importados Porque o Pedro Bronco tava devendo um cascaio pra ele É mesmo? Ai ele pagou eu Ai do jeito que ele pagou eu Eu fui naquele negócio de internet Eu vi essa poltrona aqui Comprei Que é das reis e das rainhas Mentira Mas o que mais me interessou é o seguinte Que é essa poltrona aqui Quem senta nela Perde o medo de qualquer coisa Por exemplo Você tem medo de alguma coisa? É de um monte De um monte de coisa É tipo o que? Eu tinha medo da sobração Eu um monte de medo da sobração Eu não tenho medo mais Capaz Não, tenta assustar eu Bu Nem senti nada Nem senti nada Olha Impressionante Cadê? Deixa eu desligar A quica A quica A quica A quica Você quer sentar pra você ver? Pra perder o medo É, você tem medo aqui Fala pra ele Eu tenho medo de assombração Assombração Tem medo de sogra também Tem medo de um monte de coisa É? Não, para com isso É bom rapaz Pode sentar nela pra você ver Eu vou Inclusive eu vou lá pegar um negócio Fica à vontade A patrôna é sua Senta nela aí Tá bom? Vai lá Fica aí Valeu Já volta aí Tá bom, vai lá Eu sempre quis não ter medo das coisas mesmo, cara Já foi Eu vou aproveitar pra ficar sem medo de nada Deu certo, deu certo Você borrou Que susto, gente Agora pra tirar esse susto É só você clicar do lado e assistir outro vídeo aí do canal Que tá assim de vídeo bom Tá bom? Um beijo todo mundo, obrigado Deus abençoe Que Nossa Senhora Aparecida Proteja todo mundo Dá um beijo aí todo mundo